Pessoal, a gente fez a alporquia do pé de mamão, né? Daí a gente tirou alguns mamãos pra poder mudar o pé de mamão, né? Cortar ele do lugar e plantar a parte da alporquia em um vaso. E aí a gente teve que tirar muitas mamãozinhas. Eu estou aproveitando uma parte pra fazer doce. Eu já fiz ele refugado, já distribuí pra família e várias mamães. E aqui, ó, eu estou aproveitando o restante pra fazer doce. E eles estão bem pequenininhos, porque a gente tirou bastante mamão do pé. Porque o pé ia murchar um pouco, né? Até ele pegar a raiz, que aqui é muito quente. Daí eu estou aproveitando pra fazer o doce dos mamões que tirou do pé. Fazer doce, fazer refugado também. Então, eu vou terminar de tirar a casca aqui e picar eles pra gente estar fazendo o doce. Bom, resolvi fazer um pouco de doce. Já tirei a casca do mamão. Gente, eu usei esse descascador aqui, ó. Daí eu achei ele bem prático pra tirar a casca. Daí agora eu vou abrindo o mamão e vou ralar ou picar. Vou decidir aqui como que eu vou fazer esse doce. Porque eu gosto mais do doce ralado. Vamos ver. Bom, pessoal, resolvi ralar o mamão. Esse mamão, ele não tem semente. É difícil achar uma semente nele. Aí eu vou ralar aqui, ó. Nesse ralador assim, da partezinha mais grossa. Tem essa fininha aqui, mas eu vou ralar nesse mais grossinho. Olha, gente, já comecei a ralar. Pessoal, eu resolvi fazer só um pouco de doce ralado. Ó, ralei duas xícaras dessa grande aqui. É medida assim que eu faço, né? Duas xícaras. Daí eu vou colocar uma xícara dessa de açúcar. Depois se eu ver se ficar sem doce, eu vou acrescentar um pouco mais de açúcar, tá? E esse daqui eu vou fazer picado. Só que esse vai deixar ele de molho no bicarbonato por umas 3, 4 horas, mais ou menos. Ou até um pouco mais. Depois eu venho e enxago ele pra fazer o doce. Pessoal, enquanto o doce está cozinhando aqui, eu estou picando essa outra parte, né? Estou picando assim, ó, em pedaços. Daí eu vou colocar água, vou colocar uma colher de bicarbonato e deixar ele de molho. Tem bastante mamãozinha aqui. São tudo pequenos, gente. Daí eu estou aproveitando, né? Os mamões. Ó, pessoal, já terminei de picar. E, ó, já secou a água. Gente, eu vou colocar um pouco de coco ralado aqui no meio desse doce. Eu vou experimentar aqui pra ver o doce, que eu ainda não experimentei. Eu coloquei, gente, uma pitadinha de sal, tá? No doce que eu falei, eu não mostrei, mas eu coloquei. Deixa eu provar aqui pra ver se vai precisar de mais açúcar. Pessoal, eu achei que faltou um pouco de açúcar, mas sabe o que que eu vou adicionar aqui no meu doce? Gente, eu vou adicionar no meu doce, porque faltou um pouquinho de açúcar pra ficar mais gostoso, mais saboroso. Bem mais escurinho. Melado de cana. Gente, eu tenho aqui, ó, um quilo de melado de cana na garrafa. Vou colocar um pouquinho aqui pra dar uma cor mais escura no meu doce. Melado de cana, tudo de bom. Aí, ó, ficou mais escurinho. É, o doce não ficar aquele doce branco, né? E agora aqui eu vou colocar o coco ralado. Deixa eu pegar ali. Gente, coco ralado é a gosto, tá? Eu tenho aqui 100 gramas, eu não vou pôr tudo, não. Mais ou menos uns 50 gramas de coco. Pessoal, se você quiser o doce com um pouquinho de calda, tem que pingar um pouquinho de água, tá? Esse aqui eu não tinha colocado, mas ele tava meio seco, daí eu resolvi, ó, pingar um pouquinho de água pra dar uma caldinha. Pra não ficar aquele doce muito seco, açucarado, né? Então, deixa um caldinho, tá mais gostoso. Ó. Já dá só mais uma fervidinha. E aí, o nosso doce já está finalizado. Pessoal, chegou a hora de fazer aqui, ó, o marinado do mamão, que vai ser um doce feito em pedaço. Daí eu coloquei água, ó, na bacia. Vou adicionar aqui, ó, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E ele vai ficar aqui, ó, nesse marinado do bicarbonato. É três horas agora que eu tô colocando ele de molho aqui, nesse marinado. E à noite, lá pras... Pras... Nove, dez horas da noite, eu venho aqui, jogo essa água fora, né? Dou uma enxaguada ali, umas duas, três vezes numa mão. E daí, vou deixar ele na água no dia seguinte que eu vou fazer esse doce. Tá? Eu não vou fazer ele à noite, eu vou fazer ele amanhã. Pessoal, eu ia mostrar aqui pra vocês. Eu já finalizei aqui, ó, esse doce. Deixei ele assim, ó, com um pouco de caldinha. Tá? Pra quem gosta de comer ele com a caldinha. Então, assim, ó, está delicioso. E agora, eu preciso esperar esfriar pra colocar num potinho pra guardar. Tem que usar essas coisas que eu tô comendo, porque é por duas mesmo, né? Espera por duas. Pessoal, chegou a hora de eu fazer o doce. Só que a panela maior que eu tenho aqui, é essa aí. Não cabe todo o mamão. Eu peguei esse caldeirão aqui, ó, que ele é bem maior. E vai caber todo o mamão. Então, eu vou medir aqui, ó, nesse pote. Essa bacinha aqui. Quantas que vai dar. Tá? Pra gente tá fazendo a medida do açúcar também. Bom, então eu vou fazer assim. Eu vou... Fazer a medida aqui. Vou pegando o mamão. Colocando aqui. Já coloquei uma lá, né? Tá bem cheia. Ó, já foi duas. Bastante mamão, gente. Eu vou terminar de colocar aqui, né? Eu falo. É, pessoal. Eu faço a medida assim, porque eu não estou fazendo por peso. Então, aqui deu três, três bacinhas dessa aqui, ó. Três bol, né? Vamos dizer. Olha o tanto de mamão. Eu não pesei, tá? Tem bastante mamão aqui. E aqui agora, eu vou colocar... É, eu vou colocar água pra cozinhar ali. Daí, eu vou colocar mais ou menos uma e meia dessa aqui de açúcar. Daí, o açúcar eu vou colocando aos poucos pra não ficar muito doce. Vou colocar uma e meia. Daí, se precisar, depois a gente coloca mais açúcar. E agora, eu vou colocar aqui cravo e canela. Gente, a canela, eu compro ela assim, ó. Em agranel. Então, eu tenho aqui vários pedaços. Eu vou quebrar essa daqui pra gente colocar lá. Vou quebrar ela no meio e vou quebrar as lasquinhas também. Ó, gente. Eu quebrei a canela assim. Coloquei ali os cravinhos, tá? Tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu colocar mais porque é bastante, né? Eu gosto bastante de canela. Eu acho bem cheiroso, assim, é o doce com bastante canela. Ali é o protocolo pra esse povo vim olhar aí, hein, canela. É, com o fogo aquele vermelho lá, só o cara me informou. Ah, o que que tá fazendo isso? A gente tem que ficar bom e tirar que é assim. Ah, você ainda, mãe? Não, por favor. Olha aqui, ó. O mamão já está fervendo. Vai começar a ferver agora. O caldeirãozão de doce. E esse daqui é o doce pra comer em pedaço. Gente, começou já a cozinhar aqui o nosso doce. Vou deixar ele cozinhar, cozinhar até reduzir esse caldo. Vai ficar aqui fervendo. Pessoal, então, terminei aqui, ó, o cozimento do doce, né? E agora, eu resolvi fazer um pouco de doce cristalizado. Daí, gente, porque é bastante doce que tem aqui nesse pote. Aí, uma parte eu vou colocar pra secar e guardar no vidro. E a outra parte eu vou deixar na caldinha pra ir comendo. E eu tenho esse daqui também, que foi o primeiro que eu fiz. Foi o doce ralado. Coloquei um pouquinho de melado de cana pra finalizar esse doce. Aí, eu queria mostrar ele aqui pra vocês também. E esse daqui que eu vou terminar agora. Vou colocar uma parte pra cristalizar. E vocês vão acompanhar aí comigo, tá bom? Então, pessoal, pra fazer o doce cristalizado, a gente vai precisar de um pouco de açúcar. Eu tenho aqui açúcar. A gente vai precisar de uma forma pra ir colocando. A gente vai precisar fazer isso. Pega os pedaços, coloca aqui, ó, no açúcar. Dá uma escorridas nele. Coloca no açúcar. E vamos colocar agora na forma. A gente vai deixar ele na forma. Vai colocando os pedaços aqui pra ele cristalizar. Ele vai secar, tá? É bom escorrer bem o caldo. Dá uma batidinha, né? Pra tirar o excesso de açúcar. Eu estou fazendo um açúcar cristalizado. Porque é o que eu tenho aqui, tá? Mas se quiser fazer um açúcar refinado, também dá certo. Ela vai ficar bem branquinha, né? Que o açúcar é bem fininho. Ó. A gente vai fazendo assim. Vai colocando ela nos pedacinhos, né? Pra poder secar. Vai ajeitando e vai caber bastante. Então, vai ficar um pouco escuro aqui a filmagem. Mas é assim, ó. Você passa no açúcar. Tira aqui o excesso. Vai colocando os pedacinhos na forma. Daí, deixa no sol até ficar bem sequinho. Vai ficar um doce maravilhoso. Se você gosta assim, de doce sequinho, né? Dá pra guardar por bastante tempo. Gente, eu vou fazer aqui uma forma de doce. Uma ou duas. Porque tem bastante doce. Então, vou guardar bastante doce. Vou deixar umas duas formas desse doce aqui cristalizado. Gente, ó. Eu resolvi fazer isso aqui, ó. Escorrer o doce. Porque senão vai molhar muito o açúcar. Daí, eu vou escorrer ele assim. Tirar o excesso de calda. Porque agora tem bastante calda. Daí, eu vou deixar ele dar uma escorrida. Pra colocar no açúcar. Pessoal, já enchi aqui uma forma com açúcar, né? Pra ele cristalizar. A gente vai levar esse aqui ao sol. Eu tô pensando o seguinte. Eu vou encher esse vidro. Tem um vidro grande aqui, gente. Sabe esses vidros que vem assim, ó. Decoradinho. Escrito. Esse daqui é de farinha. Mas não tá usando ele ainda. Eu vou colocar o... O tanto que der pra mim colocar aqui. Daí, se... Se couber tudo aqui, daí eu não... Eu vou usar só aquele ali da forma pra cristalizar. Então, pessoal. Encher o vidro. Aí, tenho esse tanto aqui, ó. Que eu vou usar pra... Pra cristalizar. Daí, esse daqui vai pra geladeira. Esse do vidro. Vou pegar aqui esses pedacinhos de canela e colocar pra cá. Esse daqui agora eu vou tampar e levar pra gelar. Pessoal, aqui está o doce que eu vou colocar pra secar. Já separei aqui, ó. Duas formas de doce, pedacinhos. E agora eu preciso deixar esse doce onde bate sol, né? Pra ajudar a secar. Ele já é um doce que é crocante por fora e molinho por dentro. Que é aquele doce que a gente deixa no molho, na água de bicarbonato por umas horas. E daí, enche a água, leva pra cozinhar com açúcar e um pouquinho de água pra ele amolecer daí. Aí ele fica com aquela caldinha por dentro, mas por fora fica crocante. E feito assim, nesse processo de secagem, você vai ter um doce pra guardar por muito mais tempo. E ele vai ficar sequinho e saboroso. Então, agora eu vou levar ele pra secar. Pessoal, esse doce já ficou ontem à tarde no sol. E hoje eu vou levar ele novamente no sol. Olha como ele já está. Ó, já está ficando bem, bem durinho. Tá, vou devolver ele lá no sol de novo. Ele vai ficar mais sequinho. Eu acho que o meu ficou muito açucarado. Porque quando ele está mais molhadinho, ele gruda mais, né? Mas dá pra bater ele, depois eu vou tirar o excesso de açúcar. Vou levar ele lá agora pra ele secar mais um dia. Aqui é muito quente, né? Então seca rapidinho. E aí, pessoal? Eu vim mostrar pra vocês como ficou o doce. Ó, coloquei os dois aqui juntos, tá? O da forma, o da outra forma, tá? Tudo aqui junto. Deixa a coisa que ficou bem sequinha, ó. Gente, aqui, ó, está o outro vidro. Eu trouxe pra mostrar também pra vocês. Vou usar esse vidro grande, gente. Vou colocar esse doce. O doce meu ficou com bastante açúcar. Dá pra tirar o excesso aqui. Porque eu estava bem molhadinho. Daí eu não vou usar bastante açúcar. Vou colocar ele no vidro. E esse aqui, gente, vai durar bastante. Assim, depende do tanto que a pessoa vai comer, né? Mas o que eu quero dizer é que ele conserva bastante tempo. O barulhinho da crocância dele, ó. Tirar um pouco do açúcar dele, ele ficou bem açucarado. Mas ele está macio, tá? Na hora de morder ele ainda está macio. Vou deixar aqui, ó, o vidro. Ó, esse é o doce cristalizado. Tá bem gostoso. Boa, gente. Ó. Fica maciozinho por dentro. Muito gostoso. Ó. Tá uma delícia. Tá, vai dar aqui. Eu não acredito, cara. Pessoal, então esse foi o resultado aqui, ó, do nosso doce de mamão. É, como eu estava mostrando pra vocês, a gente teve que tirar o pé de mamão. Porque fez mal por que ia no pé dele e ele sentiu bastante, né? E aí a gente teve que tirar todos os mamões que tinha no pé. Ficou só os pequenininhos, novinhos. E aí eu aproveitei pra fazer doce. Aí eu fiz esse doce ralado. Já comemos bastante dele. Fiz o doce em calda. Daí depois do doce em calda, eu coloquei pra secar uma parte. Tá? Eu coloquei ele no açúcar. Passei açúcar nele depois de escorrer da calda. Então, levei pra secar. O meu aqui ficou dois dias. Tomando sol. Porque aqui onde eu estou agora, o sol é muito quente. Então, temperatura aí de 27 graus pra cima, até 40 graus. Tem dia que tá até 44 graus de calor. Então, o meu secou com duas vezes que eu coloquei. Coloquei uma tarde e coloquei o dia inteiro. Depois, ele já ficou bom. Então, já estou guardando aqui, como vocês estão vendo. Ficou um doce, gente. Bem gostoso. E assim, dá pra conservar bastante tempo. Você pode fazer esses doces também, até pra vender em saquinhos. Por porções. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado aí da nossa dica, do nosso doce. Curte e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Se você já fez, se nunca fez doce cristalizado, ou em pedaço, ou ralado. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.